É hoje manchete no Jornal de Notícias a previsível prescrição de mais 16 de milhões de euros em multas a banqueiros, que são os mesmos banqueiros que dirigiram aqueles bancos que já levaram mais de 18 mil milhões de euros dos cofres públicos numa década. É mais uma notícia que dá conta da impunidade de uma elite com um extenso cadastro de crime económico no nosso país. No caso do BES já lá vão mais de 5 anos e nenhuma condenação. Os megaprocessos como o Marquês ou o Montebranco arrastam-se. A mesma justiça que mantém Rui Pinto em prisão preventiva há mais de um ano, uma decisão que tem tanto de inédito como de incompreensível, é incapaz de produzir resultados sólidos no combate à corrupção e ao crime económico. Dir-me-á, Sr. Primeiro-Ministro, que tudo isto são casos de justiça e que nos cabe respeitar a separação de poderes. E é certo. Mas também nos cabe avaliar as leis e as instituições e os procedimentos que temos que ter em cada momento se vemos que não está a funcionar. E há matérias em que o Governo tem responsabilidades diretas e urgentes e queria questioná-lo sobre elas. Sobre a transposição da 5ª Directiva sobre branqueamento de capitais, que já devia ter sido transposta até ao dia 10 de janeiro e ainda não foi. Bem, sei que esta Directiva é bastante limitada, em todo caso é um instrumento e é importante saber porque é que ainda não foi transposta e quando é que o Governo trará aqui ao Parlamento a proposta para a sua transposição. E, em segundo lugar, gostaríamos de saber se o Governo tem garantias de que o Banco de Portugal cumprirá as suas obrigações legais de prevenção de branqueamentos de capitais, designadamente no caso da venda do BIC. Isabel dos Santos tem as suas contas arrestadas em Portugal, mas não as suas participações, o que quer dizer que dispõe livremente das receitas da venda dessas participações. Isto é grave e é um problema particularmente delicado e que exige a intervenção do Banco de Portugal, no caso do BIC, porque o Banco de Portugal não tem só a obrigação de garantir a idoneidade do comprador, mas também do vendedor e tem de ter garantias sobre o destino do dinheiro desta venda, porque se não houver nenhuma garantia, Isabel dos Santos pode colocar as receitas desta venda num qualquer offshore ou numa empresa de que não se conhece beneficiário último. E, em última análise, um caso que nós não sabemos qual é a proveniência dos fundos pode transformar-se num caso de branqueamento de capitais feito mesmo nas barbas do Banco de Portugal. E a minha pergunta é, portanto, essa que garantias dá ao Banco de Portugal que vai cumprir as suas obrigações. Obrigada. 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 Obrigada.